E salve, salve, né, todos aí do meu canal, né, Nirvana Tag, então, minha galera, hoje eu tô aqui no concurso de moda, né, lembrando, né, a todos vocês que eu não passo dicas, ok, minha galera, eu apenas tento a minha sorte, me arrumo aí e mostro pra vocês, ok? Eu sigo algumas dicas, né, que antes de me perguntem, né, que eu recebo muitas perguntas de, você pega dicas de algum YouTube, pá, eu pego, né, minha galera, sempre algumas dicas, às vezes eu falo assim, gente, tô entrando com dicas, gente, eu tô entrando aleatório, seguindo as minhas dicas e tal, e no dia que eu ganhar, se for com a dica de alguém, né, minha galera, que eu pegar, com certeza eu vou dar os créditos pra pessoa, ok? Então, vamos lá, vamos lá, né, minha galera, todo mundo fica ansioso aí, quando eu me arrumo, né, geral aí com os dedos cruzadinhos, né, torcendo por mim, mais uma hora eu ganho, né, minha galera, e vamos ver aqui a minha colocação, né, minha galera, qual foi aí no último concurso que eu participei, vamos tá abrindo aqui junto com vocês, os óculos redondos, né, nossa senhora, minha galera, minha colocação foi bem longe, hein, 35.379, meu Deus do céu, hein, minha galera, essa colocação foi bem vergonhosa, não foi não, minha galera, mas tudo bem, a parada é você não desistir, ó, outro, ouro, essa aqui, então, foi 4.899, essa daí, os dois aí, minha galera, eu segui minhas dicas, né, eu segui aleatoriamente, eu não peguei dicas de ninguém, ó lá, Jesus, tá brabo, né, minha galera, mais uma hora a gente ganha, né, vamos ver aqui, né, quem ganhou, né, cabelo colorido, ó esse aqui, minha galera, meu Deus do céu, é igual eu falei pra vocês, ó, tá seguindo aquela parada toda, vamos dar uma olhada aqui, ó lá, não botou nenhum cabelo, essa meia, nunca vi sair no concurso, ah, sim, é o cabelo que ele colocou, tá vendo, minha galera, seguiu os padrãozinhos aí, ganhou em primeiro lugar, ó, esse aqui ganhou em segundo, ó, ganhou em segundo, com aquela mesma roupa, vamos ver ali o cabelo colorido, ó, tá vendo, colocou aquela meia, a bota que sempre sai, ó, que isso aqui, minha galera, sempre sai no top 10, essas roupas aí já ficou sendo um uniforme, né, do concurso de moda, ó esse, ganhou em terceiro, esse aqui ganhou em quarto lugar, esse aqui ganhou em quinto lugar, você vê com o buquê, com aquela jaqueta ali, ó, com essa mochila ali, isso aí já virou uniforme, minha galera, essa roupa aí já é o uniforme, já do concurso, ó esse, esse aqui mereceu, né, bem estiloso, só não colocou meia, nem tatu, você vê que é aleatório, né, ó esse, olha esse, minha galera, né, eu acho que eu não ganhei por causa do cabelo, né, vamos ver esse aqui, oitavo lugar, ó esse, colocou o ursinho, ó, tá vendo, botou aquela brusa lá que sempre sai, a mochila, eles sempre estão colocando em destaque, as paradas que saem nos top 10, aí, esse aqui se montou todo, ó, com as paradas todinha aí, do que sai nos top 10 e só colocou o cabelo, né, e esse aqui ganhou em décimo lugar, ó lá, vamos ver aqui o que, qual é o cabelo que ele usou, ah, usou o cabelo azul, ó, botou um telefone, ó, ficou bem produzido, viu, e colocou as características todas que saem nos top 10, tá vendo, então esse aí foi o resultado aí, do cabelo colorido, tá vendo, minha galera, e a gente vai tá participando aqui, vamos participar desse aqui, ó, que é pra qualquer gênero, né, arrase ao som da batida, esse aqui é da moda feminina, né, e esse aqui também, pras meninas participar aí, ó, vamos tá participando desse aqui, e vamos ver, ó, arrase ao som da batida, dança ao som da sua batida favorita, com alguns acessórios de música, você está pronto para arrasar? Eu acho que sim, né, não tô tão pronto não, mas tudo bem, é, vamos lá, né, vamos ver aqui o que que vai pedir, o fone, o que que vocês acham, minha galera, eu participo com fone, eu participo com microfone? Eu acho que eu vou participar com microfone na mão, porque o meu não tem um rádio, essa parada toda, né, vamos aqui agora equipar, só vou botar o cabelo, né, porque as minhas características já estão normais, vamos ver aqui se o cabelo que mais sai nos tops tá disponível aqui, uma hora, minha galera, a gente ganha, tem gente que fala, nossa, se fosse eu já tinha desistido, porque as vezes você tá até legalzinho e nunca ganha, pô, mas é assim mesmo, minha galera, opa, vamos vestir a roupa, né, meu filho, você, minha galera, não pode, é, oxe, a característica dele parece que tá estranha, deixa eu ver aqui, de perto, é, parece que, ah, sim, eu não coloquei o personagem do concurso, minha galera, por isso que eu tô achando estranho, entendeu? Eu pensei que eu tinha colocado a parada do, é, né, esses olhos não, é esses, deixa eu ver aqui, eu pensei que eu tinha colocado o, 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 do, do modelo, porque eu já deixo sempre o modelo, né, com as características dele, né, mas aí eu lembrei que eu não tô com o personagem do modelo, mas tudo bem, eu vou botar esse aqui, saiu algumas sambrancelhas novas, vamos ver aqui se a gente consegue aqui botar a sambrancelha aqui, aí muita gente, minha galera, fica me perguntando isso, entendeu? Ah, de você não, não bate o desânimo não, e não sei o quê, porque eu falei, pô, eu não vou mentir pra vocês não, cara, às vezes pode até bater, um pouco assim, a parada do desânimo, né, mas você tem que tentar, né, tá bom, assim, se você não tentar, é, igual eu falo, você nunca vai conseguir, entendeu? Então você tem que ser persistente, por mais que você, você veja um que ganhou, que esteja igual você, outro dia o cara ganhou igualzinho eu, pô, não vou mentir não, ganhou igualzinho eu tava vestido, eu ganhei numa colocação horrível, o cara ganhou assim, ó, pá, entendeu? Ganhou numa colocação incrível, enquanto eu ganhei na péssima colocação, entendeu? Ele tava igualzinho a mim, só que é igual eu falo pra vocês, vocês tem que ser persistente, não pô, a parada é você não desistir, pô, entendeu? Essa parada é essa, ah, eu vou desistir, vou botar essa bolsa, minha galera, que é uma bolsa aí que eu comprei nova, por mais que possa não sair, mas vou tentar com ela, né, lembrando que eu não tô seguindo dicas, né, eu tô seguindo as minhas mesmo, quando eu sigo as minhas dicas, é um desastre, né, é um desastre, minha galera, quando eu sigo as minhas dicas, meu Deus do céu, eu fico até com vergonha de mostrar o resultado, mas, como muita gente gosta de ver, né, ah, mostra lá o resultado, qual foi a sua colocação, aí eu acabo vindo aqui pagar os micos, e, deixa eu ver, ah, não, e, minha galera, ah, meu Deus, fiz burrada, tá vendo? Fiz burrada, né, depois de todo montado sair, eu vou montar aqui e volto, tá, pra não demorar aí pra vocês, pronto, minha galera, eu fiz a burrada, né, de, de tirar as paradas tudo, né, apertei no não ali, mas tudo bem, agora vamos aqui escolher a roupa, né, eu acho que não tem parada de tatuagem disponível, vamos escolher aqui aquela roupa, né, o bate-bola, você já sabe qual é o bate-bola, né, então, igual eu tava falando pra vocês, minha galera, aí as pessoas ficam falando, ah, eu já desisti, já, não sei como é que você consegue tá tentando sempre, pô, aí eu falo, ah, pô, a gente tem que persistir, né, uma hora a gente ganha, ou seguindo dica, ou seguindo as suas dicas, uma hora, Deus abençoe, você ganha, entendeu? Você tem que persistir na sua sorte, tem aquela brusa ali que eu tenho que comprar, então, quando você persiste, né, uma hora, Deus ajuda que você ganha, você já até sabe qual é o bate-bola, né, minha galera? Eu vou com bate-bola, né, porque falo aqui com bate-bola, você tem mais chance, assim, de ganhar, vocês viram lá, né, que essas roupas, assim, ó, bate-bola, né, eu falo bate-bola porque não tem um concurso, minha galera, que esteja liberado todas as roupas que não tenha essa, é muito raro essa aqui, ó, essa roupa aí já ficou característica, minha galera, de bate-bola, é esse o sapato, você pode ver, você viu o resultado que eu mostrei pra vocês ali, todo mundo, a maioria com aquela roupa, essa roupa aqui já ficou calejada, tem que lavar, botar pra secar rápido, que se o concurso tiver disponível com essa roupa, você tem que tá com ela no esquema, entendeu, ó, isso aí é o bate-bola, ó, então, minha galera, esse aqui, pelo que eu tô vendo, não tem muita parada pra você colocar, né, eu botei mochila, botei bolsa, não vou botar, ah, é, deixa eu ver aqui, chapéu, né, não tem como botar aqui aquela parada da banda, se eu botar chapéu, vai tirar o fone, então, não vou botar porque eu tô com a parada do microfone na mão, né, se eu botar o celular também sai, luvas, eu não vou botar porque são microfone, meia já botei, cachecol, não tem nenhum, é, minha galera, como vocês podem ver, não tem parada de tatuagem, essas paradas todas, só tem isso aí, então, a gente vai participar aqui, né, vamos ver uma pose, hein, você vê que ele sempre tá botando algumas poses aqui, é falando celular, ó, tem as paradas aqui assim, ó, o celular, é, o celular tá bastante disponível aqui, né, será que eu tinha que botar um um, botar um célula lá na mão, minha galera, não era a parada desse microfone, tô vendo aqui que tá mais as poses do microfone, das paradas do livro, do que da parada, minha galera, acho que eu vou sair, e acho que eu tô achando que eu vou botar o celular na mão, sabe por quê? Porque eu tô vendo que tem muita pose com a parada do celular, minha galera, quase não tá mais disponível aquela parada do, do coisa, pô, ó, tá mais essas poses assim com o celular, não sei se eu boto essa aqui, ó, tem essa, 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 você vê que tá mais disponível as poses do celular, né, essa aqui não, essa aqui também tá top, né, falando, essa aqui tem que ter aquela paradinha do, tá vendo, minha galera, tem mais coisa do celular do que sem, tem essa, essa aqui é com aquela câmera, é, entre todas essas, essas, eu vou botar essa aqui, ó, eu vou colocar essa aqui, minha galera, vou tentar minha sorte com essa aqui, vamos assim, pá, pronto, vou tentar minha sorte com essa aí, boa sorte pra mim, né, já vou entrar aqui, ao som da batida, e vamos tentar nossa sorte, né, minha galera, por mais que eu não botei a mochila que sempre sai nos top 10, botei a mochila nova, né, mas vou participar assim mesmo, e é isso aí, quem gostou aí, deixa aquele joinha, compartilha, quem caiu de paraquedas, se inscreve aí no meu canal, tamo junto aí, e é nóis!